A migração de jovens entre estados e regiões brasileiras em busca de melhores condições de trabalho foi tema de um recente estudo do IPEA. A pesquisa apontou que os jovens que migram dentro do país têm menor escolaridade do que os que não se mudam, mas ao mesmo tempo conseguem mais e melhores postos no mercado de trabalho. Este é o tema que vamos tratar no Panorama IPEA desta semana. Para conversar sobre o assunto recebemos no estúdio Ayrton Araújo, um dos autores da pesquisa e diretor de estudos e políticas sociais do IPEA. Aqui também, Ana Maria Nogales, doutora em demografia e professora do Departamento de Estatística da Universidade de Brasília. Antes de iniciar o debate, veja na reportagem o perfil dos jovens estudados na pesquisa do IPEA. A pesquisa analisou o perfil de jovens entre 23 e 29 anos de acordo com informações de dois censos, o do ano 2000 e o de 2010. Uma das constatações do estudo é que os jovens que saíram do Nordeste brasileiro tiveram como principal destino a região Sudeste. Eles representam o grupo com os menores índices de grau de escolaridade do país. Ainda assim, enquanto quase metade dos jovens brasileiros com baixo nível educacional teve que se submeter a postos de baixa qualidade, apenas um quarto dos oriundos do Nordeste precisaram enfrentar a mesma situação na região Sudeste. No Brasil a gente tem um fluxo migratório característico do Norte para o Sul, principalmente para a região Sudeste, porque é a região considerada mais desenvolvida, considerada com mais oportunidades de emprego, mais oportunidades de estudo. No meu entendimento, eu acho que é um fenômeno positivo, porque essa circulação de pessoas, principalmente jovens de região para região, permite uma circulação de ideias, uma circulação de recursos materiais também entre as regiões, uma circulação de pessoas, mesmo porque é um fenômeno muito interessante que acontece com a juventude, é a pessoa, por exemplo, migra da cidade dela, talvez no Nordeste, para a região Sul, ela faz a graduação após, trabalha junto com o capital e volta para a cidade dela e abre uma franquia, abre uma empresa. O auxiliar administrativo Vilmar Paiva é um exemplo de imigrante que saiu do Nordeste em busca de melhores condições. Natural de Ubaí, pequena cidade baiana, Vilmar foi em direção à capital do país, onde se formou em administração. Depois que eu concluí o ensino médio, eu fiquei perdido, sem opção, ela não tinha faculdade, não tinha emprego. E aí eu ficava pensando, pô, não é isso que eu quero para a minha vida, né? Me encontrei aqui em Brasília e creio que a minha vida está aqui. Caso semelhante é o da mineira Camila Jardim, que se formou em Relações Internacionais em Uberlândia e quer seguir a carreira acadêmica. Ela se mudou para Brasília a fim de fazer um mestrado. Apesar de ser difícil, estar fora de casa também é um grande aprendizado. Você, aqui, tem grandes oportunidades não só de estudo, mas de trabalho também na minha área. Então, acaba que é duplamente proveitoso para o meu currículo. Erton, Ana Maria, muito obrigada pela participação aqui no Panorama IPEA. É um prazer recebê-los. Bom, Erton, vou começar por você. A amostra do IBGE, tratada no estudo, aponta que nos dois períodos analisados, em 2000 e 2010, a população de jovens entre 23 e 29 anos que migrou não chegava nem a 15% da população. Mesmo assim, a migração de adultos, pessoas mais velhas, entre 43 e 49 anos, foi menor ainda. O percentual era de 7,3%. O que esse número de jovens migrantes representa para o país? O exemplo na matéria que a gente viu ali do Vilmar, que saiu da Bahia, veio aqui para a capital do país, pode ser estendido aí aos outros migrantes? Sim. Eu quis fazer uma comparação entre jovens de 23 e 29 anos com 43 e 49 anos, para mostrar que a migração é um fenômeno de jovens. Os jovens migram mais, a probabilidade de um jovem migrar é maior do que a de um adulto. E hoje nós estamos, a gente já sabe que a gente está em uma onda jovem, na nossa demografia, nós temos o maior número de jovens que a gente já teve, isso vai demorar um pouco aí, mais uns 10 anos, 50 milhões de jovens mais ou menos. Então, para você ter ideia de como isso está se movimentando no Brasil. Então, migração é um fenômeno de jovens e a gente foi analisar exatamente esse fenômeno, como é que isso se dá entre as regiões brasileiras e como é que esses jovens se inserem no mercado de trabalho nas outras regiões. Esse é o foco do estudo. E a questão do Nordeste, de grande parte dos nordestinos escolherem a região Sudeste, tem aí uma relação com as oportunidades que essa região oferece? Sem dúvida. O fenômeno da migração no Brasil ainda é, basicamente, a região Nordeste perdendo gente para as outras regiões. É basicamente isso ainda. Tem muito fluxo ainda, dentro da própria região tem muito fluxo, que eu peguei migração, mudança de município. Então, dentro da própria região Nordeste, o fluxo é maior do que saindo do Nordeste. Mas, ainda assim, a região Nordeste perde muita gente. E só para você ter uma ideia, desse grupo de jovens, que eu trabalhei com jovens ocupados na semana de referência dos censos, no censo de 2010, 169 milhões saíram do Nordeste para o Sudeste, 169 mil, desculpa, enquanto que ir para o Centro-Oeste, que basicamente é a Brasília que atrai mais, 51 mil. Então, esses números são muito grandes. Mas tem também troca de jovens entre a região Sul e Sudeste, mas é por volta de 25 mil nos últimos cinco anos. Professora Ana, uma das informações que a gente mostrou na matéria também é que a qualidade no posto de trabalho tem se elevado aí entre os migrantes, principalmente em relação a quem migra do Nordeste, como a gente está conversando aqui. Na sua opinião, a que pode ser creditada aí essa melhor colocação do migrante? Por que o nordestino e também os outros migrantes têm conseguido melhores condições quando migram? Olha, esse é um fenômeno, como disse o Ayrton, um fenômeno que atinge principalmente essa faixa etária de jovens. Existe, o que a gente disse, um processo seletivo ao migrar. O migrante é aquele que está disposto a enfrentar desafios. Então, ele vem realmente para a área de destino com esse maior desejo de enfrentar desafios, com a maior capacidade de enfrentar desafios e se coloca, muitas vezes, melhor no mercado de trabalho do que aquele que não migra, que está ali, às vezes, numa situação mais estagnada. Então, ele vai se apresentar melhor, vai se apresentar mostrando a sua capacidade. Então, muitas vezes, ele encontra melhores condições de posto de trabalho do que o nativo que ficou de maneira estagnada, sem muito estímulo. Então, a migração é para quem, muitas vezes, não é para quem quer, para quem pode. A gente fala muito assim, porque a migração envolve você deixar a zona de conforto e enfrentar o desconhecido, muitas vezes. Como é o caso da Camila, que a gente viu na matéria. Diga aí. Mas, com relação a isso, também tem um outro fator que eu acho, quando a gente estuda a migração, a gente está estudando, na verdade, os que ficaram. Os que, a gente pode dizer, tem um viés de amostra aí dos que deram certo. Porque muitas das pessoas que migram, que têm esse ímpeto de sair e procurar outro lugar, muitas delas não conseguem se inserir e voltam. É o que a gente chama de migração de retorno. Quando a gente está estudando esses dados, a gente pega, basicamente, os que ficaram, os que já estavam lá nos últimos cinco anos, que estavam naquele município. Então, pode ter aí um pouco dessa coisa. A outra coisa que eu acho que pode influenciar também nisso, muito do nordestino, por exemplo, que vai para São Paulo, que vai para o sudeste, que é basicamente São Paulo, é também do cara se sujeitar a qualquer coisa. Ele está indo, ele tem que se dar bem. Então, às vezes, ele se sujeita a um trabalho que é muito ruim no começo e ali ele mostra serviço e ele consegue ganhar, angariar a confiança do chefe e subir no posto de trabalho dele. Tem esse fator também. O que o Herto colocou é muito importante, porque o conceito de migrante que foi utilizado no estudo é um conceito de migrante, aquele que está há cinco anos naquela região de destino. Então, não são todos aqueles que migraram antes desse período. O jovem pode ter migrado e voltado, ele não vai ser considerado como migrante. Então, muitos dos movimentos que não tiveram sucesso, foi e voltou nesse período de cinco anos, então, ele não vai ser considerado no estudo. Então, isso é muito importante, essa questão metodológica. Herto, e existem aí dois tipos ou vários tipos de imigrantes, de acordo com a pesquisa. Dois deles, por exemplo, são os que entram em uma região e também tem os que saem dessa mesma região, onde tem gente entrando. Qual é a particularidade aí de cada um desses migrantes? Como é que você explica isso? Qual deles também se apresenta com mais força aqui no Brasil? O maior fluxo, como eu falei, é o Nordeste. A gente fez por região, por grande região, porque tem a mostra do censo e como esse fenômeno. Só para vocês terem uma ideia, de 16 milhões de jovens que a gente considerou em 2010 como ocupados na semana de referência, dois milhões só eram migrantes. Então, a gente não pode cortar muito, pegar só município, porque a mostra pode ficar muito pequena. Então, a gente pegou para o região. Uma coisa que a gente notou, por exemplo, os que saem da região Norte, eles saem com menor escolaridade do que recebem. Por exemplo, o cara que sai da região Norte e vai para a região Centro-Oeste, sai com menos escolaridade, esse grupo de imigrantes sai com menor escolaridade do que os que entram da região Centro-Oeste para a região Norte. Então, levantou a questão para a gente. Será que a região, o mercado de trabalho da região Norte está precisando de mais qualificação do que a região Norte tem a oferecer para eles, os jovens da região Norte? Então, foi uma coisa que a gente levantou. Outra coisa muito importante que a gente percebeu é que os jovens de baixa escolaridade saem muito do Nordeste para o Sudeste. Eu até chamei num dos artigos, num dos capítulos, não, esse é um capítulo livre, numa das sessões desse capítulo, a gente chama a estrada de ouro entre o Nordeste e o Sudeste. É o cara que sai com baixíssima escolaridade lá do Nordeste e vai para o Sudeste e lá ele consegue se inserir num posto de trabalho, às vezes em melhor situação do que o grupo, o mesmo grupo lá do Sudeste, que não migrou. Então, isso é muito interessante a gente perceber. É, então, além da migração dentro do país, entre regiões, existem também ali os jovens que migram dentro de uma mesma região, né? Por exemplo, na região Norte, 147 mil jovens migraram e ampliaram aí suas condições de inserção no mercado de trabalho no tempo tratado na pesquisa, né? De 2000 a 2010. O que será que justifica, essa pergunta eu faço para os dois agora, o que será que justifica essa migração dentro de uma própria, de uma mesma região, apenas ali uma mudança de municípios? Bom, a gente pegou no estudo e fez vários tipos de migração. Para cada região, a gente pegou os não-migrantes para a gente ter algum grupo de controle. O cara não migrou, eu calculei a escolaridade dele e como é que ele estava inserido no mercado de trabalho para a gente comparar com os que migraram. Dentro de cada região, o cara pode mudar de município dentro da região. Vamos supor, aquele exemplo de um baiano, se eu não me engano, que veio para Brasília. Isso. Ele tinha sempre a opção, ele disse, lá na minha cidade, eu terminei o ensino médio, eu não tinha universidade, não queria fazer universidade. Ele tinha sempre a opção de ir ou para Salvador ou para lá em... Lá na Bahia tem outra cidade, Barreiras, que tem... Se a cidade dele for perto de Barreiras, ele poderia ter mudado para Barreiras e não para Brasília. Ele poderia ter mudado para Salvador. Então, eu peguei esses fluxos também das pessoas que mudaram de município dentro da própria região e dentro do próprio estado. No caso, como eu estou usando a grande região, dentro da região. Então, a pessoa pode mudar, por exemplo, de Recife para Fortaleza ou vice-versa e assim, porque esses fluxos são todos para poder comparar. O que a gente nota na região norte, que foi 147 mil que você falou, é que saem pessoas menos escolarizadas, buscando dentro da... mudando para municípios e elas se inserem melhor no mercado de trabalho. O que eu acho que acontece, parte dessas pessoas vão em busca das grandes cidades. Vão em busca do mercado de trabalho dessas grandes cidades e vão em busca também de estudo nessa grande cidade. Então, parte disso, parte dessa migração é isso. Parte é de um município bem pequeno para um pouco maior. Às vezes, também, tem acontecido esse fenômeno no Brasil, que a gente já tem percebido, não para jovens. Os jovens procuram municípios grandes, mas as pessoas mais velhas já estão saindo dos municípios muito conurbados e estão indo para municípios menores, municípios de porte médio. Ana, como você vê aí essa questão? Claro, é a busca de oportunidades, tanto de inserção no mercado de trabalho, oportunidades educacionais e muito também em busca de melhores condições de saúde. Então, a família vai. A família vai se tratar e acaba ficando. Então, esse jovem também acompanha, muitas vezes, a sua família. Mas nós temos uma desigualdade muito grande em termos de porte populacional, de tamanho dos municípios, como também de nível econômico desses municípios. Então, nós vemos, na região norte, a Grande Manaus cresceu muito nesses últimos 20 anos. Então, é a cidade, realmente, que vem sendo alavancada com muitos investimentos e aumento de oportunidades de desemprego. Outra área metropolitana que é de grande pungência econômica é Belém. Então, Belém também atrai muito jovens, principalmente para a questão educacional. A Universidade do Pará tem vários campos que estão espalhados no Estado. Então, esses polos também são possíveis de atrair esses jovens. Agora, professora, outro dado, outra informação apontada na pesquisa é que os imigrantes da região norte, imigrantes, no caso, por exemplo, apresentam aí uma taxa de empregabilidade bem inferior à média das outras regiões. O que será que leva aí os moradores, os oriundos da região norte até tanta desvantagem nesse sentido da escolaridade? Primeiro, eles têm a inserção, a gente vê que existe uma desigualdade enorme. A região norte, a diferença da região nordeste, que teve um crescimento maior, inclusive, em termos dos indicadores sociais, a região norte não teve esse crescimento tão grande assim nesses últimos anos. Então, você tem uma dificuldade de escolarização e de alcançar qualificação, porque ele pode terminar os estudos, mas a qualidade dos seus estudos não ser tão elevada como em outras regiões. Então, quando ele vai competir num mercado de trabalho tão competitivo como na região sudeste, ele está aquém, ele não está tão capacitado. Então, a região norte, eu vejo hoje que as grandes distâncias dentro da região norte, isso dificulta muito que o jovem tenha acesso à informação globalizada do mundo atual. Herton, o estudo aponta que em 2010, de acordo com o censo, entre os jovens brasileiros, 36% não estavam na escola ou então não tinham concluído o ensino médio, ou seja, baixa escolaridade. Já os que tinham um maior grau de instrução foram só 25%. Mas em 2000, esses números eram bem piores, pelo que a gente viu. Os jovens com pouca instrução chegavam a mais de 55%, enquanto os que possuíam ensino médio ali eram apenas 11%. Então, o que a gente pode ver, pelo que parece que a gente pode concluir, é que a escolaridade entre os jovens aumentou, mas ao mesmo tempo a gente vê que os bons postos de trabalho não aumentaram tanto. O dado que a gente tem aqui é que foi de 19% para 21% entre 2000 e 2010. Será que esse é um dos motivos que justifica essa questão da migração e dos jovens quererem sair de sua região para ir para outra? Eu acho que esse é um dos motivos. Agora, eu vou aproveitar o que você falou para dizer qual é o recado que eu acho o principal recado desse texto. O principal recado desse texto é tentar ver como evoluiu entre 2000 e 2010 o crescimento da educação, da escolarização dos jovens brasileiros vis-à-vis o crescimento da qualidade do posto de trabalho, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a educação, o Ministério da Educação colocando políticas públicas para educar mais os jovens. Isso aconteceu de fato. A gente teve um aumento muito grande. Como você falou, você falou de 11,7% para 25,7%, aumentou o número de jovens de 23 a 29 anos que tinham ensino superior. Ou estavam na universidade ou tinham ensino superior, que eu chamei de autoescolaridade. Isso foi o que aconteceu. Em compensação, altos postos de trabalho, se você pensar, um cara de ensino superior vai querer um posto de trabalho bom, que eu separei em três níveis de postos de trabalho também. Lá em 2000, lá em 2000 e... Lá em 2000, eram 21%, agora foi para 22%, não, 19% para 21%. 19% para 21%. 19% para 21%. Ou seja, o mercado de trabalho não chancelou esse crescimento da educação dos jovens. Então, causou uma frustração nos jovens. Isso no nível nacional. No nível nacional, aconteceu isso. O jovem criou a expectativa, porque ele entrou mais na universidade e ele não conseguiu o posto de trabalho que ele queria, que era um posto de trabalho bom. Isso aconteceu. Mesmo o Brasil estando crescendo. Então, a gente tem que olhar ou a estrutura da economia brasileira não está criando postos na velocidade que a gente precisa para absorver esse aumento de escolaridade ou a educação que está sendo dada nas universidades não está acoplada ao mercado de trabalho. São essas duas coisas que traz o texto para a gente. Professora Ana, dessas duas possibilidades aqui que o Ayrton citou, qual que a senhora acredita que faz mais sentido ou são as duas mesmo? Eu acho que as duas, a gente tem que analisar com maior profundidade inclusive outras pesquisas mais detalhadas, mais profundas, acompanhamentos longitudinais para ver o que realmente está acontecendo com a formação desses jovens, tanto é a formação superior e com a geração de postos de trabalho. Nós vimos entre 2000 e 2010 houve um aumento extraordinário do número de matrículas no ensino superior. Então, em 2012, nós chegamos a 7 milhões de matrículas no ensino superior, enquanto que em 2000, eu acredito que era um milhão e pouco. Ou seja, foi muito, um avanço enorme em termos de inserção no ensino superior dessa juventude. mas nós estamos vendo que muitos desses formados não encontram no mercado de trabalho um posto de trabalho que seja compatível com a sua formação. Então, a gente tem visto, está faltando, por exemplo, alguns profissionais, engenheiros, por exemplo, médicos e outros profissionais que são muito requeridos pelo mercado de trabalho e o ensino superior não está dando essa atenção. Então, nós temos que fazer uma revisão de que profissional a gente carece e o que as universidades e as instituições federais de ensino atualmente, mas voltados para o ensino técnico, estão formando. E falando aqui dessa questão do perfil desses migrantes que às vezes vão exatamente em busca de melhores condições, a pesquisa cita alguns modelos teóricos que consideram o jovem migrante como um jovem com uma personalidade ambiciosa. Isso faz sentido? Essa premissa pode ser considerada em alguma medida quando se pensa na migração de jovens no Brasil? É um perfil que realmente contempla a maioria deles? Isso a gente discutiu um pouco no primeiro bloco que os economistas chamam de seletividade positiva, que é que o jovem que migra tem aquele ímpeto, independente da escolaridade dele, ele tem mais ímpeto do que o que não migra. Eu relativizo muito isso, eu acho que isso existe, mas eu relativizo mais do que os economistas, eu dou menos peso do que os economistas dão a isso, porque eu acho que tem aí aquele fator que eu falei, o fator de uma composição que a gente primeiro está olhando de cara os bem-sucedidos, pelas informações que a gente tem, foram os que ficaram, os que ficaram, e não está analisando parte dos que voltaram. Segundo, tem também o fato de que você tem uma... Ah, eu esqueci agora o argumento, mas... Não, aí a gente discutiu isso, eu acho que não tem tanto peso assim quanto os economistas dão, mas esse fator existe de fato, tudo existe no mundo, tudo tem... O mundo é probabilístico, então tudo tem um pouco de cada coisa, mas eu não dou tanto peso a isso, eu dou mais peso... Ah, tem outra coisa, eu lembrei agora, que é o seguinte, muitos jovens já vão empregados, vou dar um exemplo de uma das autoras do texto, ela estava lá em Salvador, uma pessoa com doutorado, tudo, o mercado não absorvia ela, ela viu no jornal o texto, o concurso público lá em Brasília para gestor público, ela fez e passou, então ela já veio empregada para cá, então esse é um efeito de composição, a gente olha para ele e diz, migrou e arrumou emprego aqui, não, ele já veio empregado, então não é tão pesado assim, não precisava ela ter o ímpeto, claro que ela pegou o jornal, muitos pegaram o jornal fizeram, uns não passaram, outros passaram, a gente pega os que passaram, aí a gente diz, olha como ele é bom, ele está com um ponto de trabalho bom, mas não é que ele é bom, ele é um pouco melhor, mas ele migrou porque o emprego era aqui, não porque ele quis migrar. E talvez essa questão dos concursos públicos, como você citou agora, pode ser até mais uma justificativa, o que eu vejo, a gente tem vários tipos de movimentos migratórios, então aqueles que são mais devido ao fator econômico, a gente trata, chama até de a migração mais espontânea, que são aqueles jovens, no caso de jovens, são aqueles que são mais atraídos, mas hoje em dia, nós temos outro fator, que é a globalização, a informação, a informação circula, e aqueles que acessam essa informação, então eles têm mais chances de ir, de ter um movimento para fora da sua residência, enfrentando um desconhecido menos desconhecido. Está certo. Ana Maria, Ayrton, muito obrigada pela participação dos dois aqui no Panorama IPEA. Obrigada, foi um prazer. Obrigada a você. Obrigada. em especial a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. O Panorama IPEA